O Gabriel já tá aparecendo aqui no vídeo ou não? Ainda não, ainda não. Vamos mostrar o Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Vamos anunciar. Nosso convidado. Sim, hoje teremos o Gabriel Gonti aqui com a gente. A gente tinha que trabalhar isso, hein? Porque com o Nil também fui anunciar fazendo mistério e tava a carona dele já aparecendo. Pois é, a gente precisa ensaiar melhor essas coisas. Não dá pra pedir pra guardar segredo também. A gente faz uma expectativa, ó, já tem fulano, não sei o que lá. Aí a gente mostra, né? Fica anunciar, bonitinho. Fazer todo o mês anseio. Mas também no YouTube. Tá aí, outra coisa. Hoje tá acabando nosso prazo de experiência aqui na empresa. Então você que tá aí, ó. É agora ou nunca. Três meses já, hein, rapaziada. A gente vai descobrir se a gente vai continuar nesse negócio ou não. Não adianta mais reclamar, Vigoroso. Eu acho. Ah, você fez sua parte. Você notou. Eu tenho um palpite que a gente vai ficar, hein, cara. Eu também tô achando. Pra tristeza de muita gente, nós vamos ficar nessa bagaça aqui. Eu acho que vai. Você tá de brincadeira. Nos últimos três meses, todo mundo que vinha na direção da rádio com carinha de que ia fazer entrevista, eu comia na porrada na esquina ali. Ninguém conseguia chegar, entendeu? Então eu acho que eu consegui liberar pra gente. Há um pouco, pelo menos a gente conseguiu segurar. Vamos tentar manter. Temos aqui André Henrique. Boa tarde, Curitivinhas. Boa tarde, André. Sempre aqui com a gente. Vitor Wagner. Tarde. De povo. Mariline Cassi. Tarde também. O Evanderson Ferreira. Todo mundo, pessoal. Todo mundo dando boa tarde. Daiana de Lima e Ana Vamp. Ana Vamp conseguiu chegar cedinho. Hoje ela chegou cedo. Boa tarde. Mas ela chegou cedo. A Vamp ganhou um prêmio esses dias. Ganhou, ganhou. Esses dias atrás ganhou. É verdade, né? A gente lima os nossos ouvintes. É importante participar. Você participa, você pode... Padre Tiago não tá aí. Ainda não. Ainda não. Mas já teve momentos aí que a gente descobre depois que não podia responder. Ontem eu respondi, eu falei assim, ô senador, ele falou assim, mandou inscrito, né? O líder. Ele falou isso. Estou em um retiro impossibilitado de mandar áudio. Falei, pra gente tirar o PT do governo? Ele deu risada. Presidente. Eu acho, sabe, que esses retiros, não adianta fazer retiros, sabe? Nós temos que ter a seriedade que nós temos num país, sabe, que cresceu 8,2% em relação ao último ano do governo Bolsonaro. Sabe, e essa conquista deve ser o quê? Deve ao comprometimento de um governo que faz obras e também diretrizes para o crescimento do país. Se nós buscarmos no mesmo ano, nessa mesma época, o que aconteceu com o governo Bolsonaro, nós vamos ver uma queda, um déficit público, uma balança comercial, um pacto social e a dívida externa que estava se acumulando. Presidente, nós entusiasmo, meu amor. E hoje nós vemos, sabe, a própria taxa de juros com o Banco Central, sabe, podendo deixar de emitir moeda, porque se nós estivéssemos caminhando com o Bolsonaro, hoje nós estamos emitindo moeda e o país está aí caminhando para o calço, sabe? Entendi. São coisas que eu falei, falei, mas não tinha que ir no lugar nenhum. Mas falou bonito. É, enrolei. Mas falou bem, falou bem, falou bem. O senhor fala muito bem. Fala muito bem. Caralho. E outro, eu gostaria de falar também sobre um cabeludo que trabalha aqui que não faz bossa nenhuma. É mesmo? Não é só engana, né? Só engana. Eu recebi esse tempo o deputado Iabe, ele falava desse tipo de gente. E o que ele falava? Ele chegou para mim e falou assim, deputado, oi presidente, trouxe um presente. O que você trouxe para mim? Um tênis. Que legal. Ele deu um tênis da Verte. Ah, entendi. E o cabeludo? O cabeludo, você falou, mas falou desse cabeludo. Falou, né? Ele invoca com o cabeludo, né? Invoca, né? Ele não gosta. Ah, mas o cabeludo vacila às vezes, viu, cara? O cabeludo, meu amor de Deus. O Jafim ficou magoado. Com razão, né? Com razão. Com razão. Isso é o tipo de coisa que o Trincafé eu não faria. Não, jamais. O que que faz a vontade? A Ana Vam falou aqui que ela veio ontem retirar o prêmio do Percice. Ah, é? Por que que não ficou? Por que que não deu um oi para a gente aqui? Se odeia a gente, Ana? Às vezes é isso. É ela que é o vigoroso? Não. Às vezes é isso. Que bom, que bom, que bom. Ah! Estamos de volta! Sensacional! Jovem Pão! A número um de Curitiba! Curitiba está no ar. O mamute! O mamute! É verdade. É verdade, Mírio. É verdade. É verdade, Mírio. E minhas criancinhas, estamos no ar, graças! Graças! A Via Porto Fiat visite a nova loja no Tarumã, ao lado do Pinheirão e Total Line, a maior rede de ar-condicionado e eletrodomésticos do Brasil, loja própria da empresa Míder. Carre! 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 Você está buscando um carro zero quilômetro, a Via Porto Fiat tem as melhores ofertas e a gente vai te provar isso aqui no Google. Boa! Fiat Fastback com versões a partir de 115.990 e ainda supervalorização no seu usado, além de taxa zero em 36 parcelas e também Fiat Argo 2024 com entrada de 31.400 e 48 parcelas de apenas 1.299. Viu? É muita oferta esse mesmo? Sim, é. Então visite as lojas na Linha Verde ou a nova loja lá no Tarumã ou acesse agora via portofiat.com.br no trânsito escolha a vida. Muito obrigado pelo auxílio, meus queridinhos, ele já está aqui. Chegou, chegou. Ele está até nós. Chegou. Ele se apresenta dia 21 de outubro no Teatro Bom Jesus. Bom Jesus. Com a turnê Tô Pela Cidade. Tô Pela Cidade. Ele é mineiro de patos. Mineiro de patos. Está vivendo no Rio de Janeiro. Que coisa linda. Cantor, compositor, manda bem no piano, no violão. O Brasil está descobrindo o cara. São cinco anos de carreira já. A aposta da Sony Music que está disponibilizando suas belas canções nas plataformas digitais aqui no Boa da Pan. Gabriel Ganti. Seja bem-vindo, Gabriel. Gabriel Ganti. Obrigado a todos vocês. Prazer estar aqui em Curitiba, na boa. Obrigado. Tô aqui só admirando e dando risada com vocês. Você se assustou muito com as nossas notícias. Bom demais. Você se carrega de energia aqui. Bom pra caralho. Prazer. O Rio de Janeiro te pegou de jeito, né, Gabriel? Aquela geografia inspiradora e tal. Tanto que a gente encontra um pouco dessa intenção do samba e bossa nova em algumas faixas do seu EP. É isso? Demais, demais. Eu acho que o lance solar do Rio é bom pra composição e pra dar uma desanuviada também dos desafios da vida. E o Rio tem essa onda, assim. Eu acho que esse é o papel da minha música. Eu sinto quanto o cantor dá uma aliviada nas coisas difíceis. Inclusive, os clipes, o pano de fundo, é a geografia do Rio de Janeiro, né? Sim, sim. E mora onde lá, Ander? Mora no Leblon. No Leblon. Morabê! 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 Zona Sul, praia... Tem um monte de compor lá, né? É inspirador, né? Cara, eu gosto do taxista no Rio, né? O taxista, uma vez, fui gravar um negócio lá no Leblon. Aí chega lá e o cara fala, rapaz, o que você vai ver? Você tá aqui nesse hotel aqui, ó. Luiz Abrunet vem tomar café nessa padaria, eles falam, né? Padaria, né? Vem aqui nessa aqui, cara. Taxista fofoqueiro é bom, né? Aqui, Luiz Abrunet, cara, sempre vem nove, nove e meia, cara. Outro dia, acordei. Eu sou fã da Luiz Abrunet, né? Na minha época, né? Tinha playboy da Luiz Abrunet. Levou pra autografar. Páginas coladas, páginas coladas. E da Vera Fischer? Você tinha a playboy da Vera Fischer? Da Vera Fischer não tinha. Eu tinha a da Magda Kotroff também, imagina. Magda Kotroff. Cláudio Hanna, ela tinha na Mata Atlântica ali, né? Mas o Rio tem disso, né? O taxista, ele adora contar história, né, cara? Demais. Você acompanhou muito essas histórias? Pô, os caras chegam fumando o tempo todo. Aquela bagunça, né? É prática. Rio de Janeiro é eletricidade pura, cara. A gente imagina o mineiro chegando no Rio. É impactante. Deve ser um negócio assustador, né? E tem muito mineiro lá, né? Aquela onda, assim. Tem muito mineiro morando lá ou passando quinta de semana, assim. É muito natural que você veja a galera de Minas pra caramba. Gabriel, conta pra gente. Você foi o primeiro artista que a Maria Rita produziu. Fala um pouco dessa experiência que você teve lá em 2021. Cara, a Maria Rita, ela foi ao estúdio em Campinas, produziu uma música nova que se chamou Doiá. Uma música nossa. E ela compôs também comigo. Então, foi um impacto maluco, assim. Tipo, em razão de tudo que ela é e também da história da mãe, né? Eu acho que foi uma honra, assim. Foi a primeira vez que ela produziu algo que não pra ela, né? Então, eu tive uma troca especial com a Maria. Muito bacana ali. Muito emocionante até receber ela no estúdio. Ela dá dica de voz ali. Foi bem massa. Ah, que bacana. Que bacana. Essa troca direto com ela. E você sempre mirou na música? Como a música aconteceu na tua vida, cara? Cara, aconteceu total. Eu sou advogado de formação. É verdade, cara. A sua mãe é advogada, né? Advogada também. Mas tem uma coisa. O seu pai é um cara que canta. Canta também. Veio dele o lance de tocar. E aí... Então, a influência... O cara fez o dever de casa. Onde está o Jan Jan e sabe tudo. Aqui a gente estuda todo convidado. Ele sabe tudo, cara. Ele sabe tudo. Então, essa influência do pai foi maior do que a influência da mãe nesse caso, né? Tá caramba. E a minha mãe escreve também. Profissionalmente falando. Veio muito deles. E ele toca e canta como hobby, assim. Aí foi uma onda que veio dali, de casa. E aí eu saí fora da advocacia e fui pra música. Também MPB. MPB, ele, o pai. Cara, é... É, muito MPB e também música sertaneja. Aqui em Minas tem essa onda toda ali. Canta bonito sertanejo também. Mas você chegou a advogar ou não? Advoguei um pouquinho, assim. Um pouquinho. Quanto? Fala pra gente aí. Um ano e pouquinho. Um ano. Eu morei em Patos. Me formei lá em Patos de Minas. No interior de Minas. Aí morei em São Paulo uns seis anos. Aí eu comecei a focar no lado profissional da música mesmo. Aqui no Boa, a gente gosta de fazer perguntas difíceis. Manda lá. Vamos dar umas perguntas aí. Já que você está falando de advocacia... Pô, sou ruim de manter. Tem arte da cidade. Advogado lê muito e tem o dom da oratória. O quanto tem de cantor no advogado e advogado no cantor hoje, hein? Tem muito, hein? Tem muito. É, fica uma coisa meio lúdica, assim, né? Tem tipo isso aí, né? Principalmente com empresário, né? Empresários que conseguem ser advogado, não mais te passar a perna, né? Disse que eu estava pensando. Que eu vou entregar o contrato pra ele, achando que ele só vai assinar e proterir o papai. O que que é isso aqui, querida? Jamais nas cláusulas, na letrinha pequena, né? Devolvendo só, vamos remover a cláusula 8, que eu não sou palhaço. É. É isso, isso aí que é bom. Maravilha. Mas você cresceu no ambiente musical, então? Foi, super musical ali do meu pai, minha tia também canta e veio deles essa onda. É. E eu acho que foi uma escolha meio de uma profissão que seja só minha, assim. Ah. E aí, claro que tem os desafios da carreira, que comem toda a carreira, mas é muito especial ver a galera escutando a música e tal. E quando foi a mudança chave? A viradinha de chave. Agora eu quero fazer só a música mesmo. Qual foi o momento que você falou? Isso aqui é o que eu... Cara, Thiago, eu comecei a compor as minhas músicas autorais. Aí eu comecei a receber a galera curtindo o som, assim. Aí eu falei, cara, isso é legal, assim. Eu quero... Eu tô tocando as pessoas. É. E aí esse é o que mais inspira mesmo, sabe? Tipo, ver a galera curtindo o som e tal. Aí foi essa onda. É. Parece um clichê, assim, mas é real. Tipo, você compor a galera... Mas a vida é cheia de clichês, né? Não tem como fugir, né? Sim. Pô, ia ser estranho e ele fala assim, não, o dia que eu dei um suco na cara do juiz... É, mas bom, direito pra mim não vai dar mais, cara. Acho que acabei, né? Aqui zerei. Eu queria ter uma história dessa, assim. Pô, deu uma pancada no cara aí. Cara, tô pela cidade é um show com teu trabalho autoral, mas tem espaço, assim, pra descobrir também músicas e intérpretes que foram, de alguma forma, inspiração pra você. De qual fonte o gonte bebeu, hein? Não, olha aí, gostei desse que é o fonte o gonte. Gostei disso. Pop e folk é uma referência pra pratica? É uma onda, sim. Pop, folk e o MPB. Até o meu primeiro disco, se chama Eterno Viajante, que tem uma onda de viagem, de transição de cidade e tal. Essa mudança pra São Paulo, depois pro Rio e tal. E tem essas inspirações. No show a gente vai fazer umas versões. Tem versão de Paralamas e Rosermanos. Ah, legal, legal. Músicas que a gente curte, assim, mas com a roupagem nossa e o primeiro show agora é quinta-feira em São Paulo. Esse lance de Tô Pela Cidade é uma música que a gente lançou semana passada, que se chamou também o nome da turnê pra chegar na cidade e falar, tô na área, vamos curtir o som e tal. Ah, é um pensado. Legal, hein? É um pensado, bacana. Tem boa ideia, vai ver. E o que você ouve, cara, dessa nova MPB, assim, que tem muita coisa boa, né? Muita coisa que tá aparecendo bastante. O que que te pega? O que que você ouve? Cara, queria falar das bandas daqui, assim, que são meus amigos. Tuio, Jovem Dionísio. A galera que cada um tem sua essência, né? Cada um tem sua onda. Sim. E sou mais amigo até dos meninos Jovem Dionísio. A gente tem uma proximidade ali em São Paulo, eles sempre tão ali e tal. Um abraço pros caras. Mas você sabe que eles começaram a estourar por causa do Boa da Panza. Eles vieram aqui, eram entrevistas. É, cara. Aqui, o cara, olha lá, você tá no lugar certo, senhor. Que massa. Prazer. Tá no lugar certo. Prazerasso. Assim, no currículo você tem uma participação num festival em Austin, lá no Texas, e também fez a abertura pros americanos da banda Boys Avenue, é isso? Isso. Essa experiência com os gringos, cara, essa interação com eles, é importante pra ficar mais cascudo, sentir como a tua música funciona pra uma galera diferente, como que é? Como que foi? Total. Cara, o melhor show com essa turnê do Boys foi aqui em Curitiba. Caralho. Que foi no Positivo, foi o último show da turnê. Foram oito cidades. A gente fez no Positivo aqui. É a banda de três irmãos, acho que lá de Miami, ou da Flórida. É isso, né? Os caras bobaram muito com a internet, né, cara? É, com a internet e tal. Fez os caras acontecerem muito fortes. É bem legal o trabalho deles, assim, sempre curtir. E aqui foi o melhor show, que foi o último, eu tava mais calejado, sabe, de interação com a galera, porque o público era deles, e eu tava abrindo a turnê deles. E aí foi legal isso, assim, a abertura e saber lidar com o público que não é meu e tal. E Curitiba me recebeu bem pra caramba. Foi até engraçado que eu peguei o táxi laranja, eu não sabia que aqui tinha o táxi laranja. Aí cheguei no palco... Eu não vi o amarelo, né? É amarelo, né? E BH é branco. Tem a van? Tem a van com o cara sem camisa, diria. É, aquela onda, né? Mas aí peguei um táxi, o cara foi educado pra caramba. Aí eu falei isso no palco, falei, nossa, os taxistas aqui são super educados, né? A galera olhou pro lado assim, não, eu não acho não e tal. Mas foi bem legal, assim, a receptividade do chão. É porque você pega o táxi no Rio, né? Então, assim... Não, no comparativo. Mas, é... Mas, no comparativo, realmente. É bem isso, mano. Táxi no Rio é complicado. Aí os caras são... Cara, e uma galera assim que você curte, gosta pra caramba, que de repente já cruzou com eles ali, já tocou... Tem alguma galera assim assim... Pô, já realizei coisas que eu nunca imaginei com a música. De repente, tocar com alguém que você curtia muito, já pintou esse lance? Cara, a própria Maria Rita teve essa onda toda. E agora eu tô produzindo essa turnê com um cara que chama Dudinha. Ele é baixista da Maria Gadu e baixista da turnê da Sandy Júnior. E aí a gente tem uma proximidade. Eu conheço a Sandy e gostaria até de fazer uma parada com ela. E agora ela tá na pista, né? O Sandy tá na pista agora, né? Olha aí, Sandy. Tá shippando, né? Tá soltando. O gente é montante. Eu vou shippo. Um abraço pra ele pro Lucas. É importante falar que eu conheço os dois também. O Lucas é chato pra caceta, né? A gente gosta. O chá, o chá, o chá. A minha linda inteira é chata. O Zico, ele não gosta da família. Ele acha chato pra caceta. Eu gosto. É porque eles tocam música clássica. Ele acha que falta um cavaquinho, entendeu? É, falta um... Um churrasco ali. É, exato. A gente não tinha a Kovsky no cavaquinho. Não, um churrasco não é aí. Mas eu conheço a família dele. Os caras são sensacionais. Mas não churrasco não é aí. Não churrasco não é. O que ele tava falando? Tô falando mal da família Lima. Não, Lucas. Não, de pessoas que ele convive que são legais. Tipo, de... Que não esperava que fosse conhecer já. É, e daí tem um cara, não sei se você curte. Eu gosto pra caramba. Ele tá sempre no Rio. Que é o Gabriel Pensador. Já cruzou. Demais. Cara, o Gabriel é um cara fantástico, né? Ele vem umas três vezes. E a entrevista dele recente. É muito dia de boa. É. Ele falando da maconha, assim. Falando que não fuma. E ele é um cara que é tido como... Eu também não fumo e não uso droga. Mas eles fazendo... Sempre foi um cara de... Estilo de música, né? De falar e tal. E ele falando entrevivo, cara, eu não fumo maconha e tal. Eu achei interessante pra caramba. É verdade. É verdade. Gabriel é maravilhoso. Gabriel, algumas músicas suas já passaram de um milhão de visualizações no seu canal do YouTube. O engajamento dos fãs vem crescendo. Que bom, né? O momento da tua carreira é de construção, transpiração. Como é que você analisa o teu momento, hein, cara? Cara, a coisa mais especial que tem e ao mesmo tempo desafiadora é levar as pessoas ao show. Eu até tenho uma onda assim. Eu tava uma vez em BH e tinha um show do Caetano. E eu nunca fui ao show do Caetano. Até hoje eu não fui. E é um cara que eu sou fã pra caramba. E aí eu não fui. Sabia que tinha um show, poderia ter ido e não fui. Então você percebe o quanto é desafiador você levar as pessoas ao show. Mas assim, não sei nem o que eu tô falando. Não, falou uma coisa muito interessante. Não, mas exatamente. Não, cara, mas isso que a gente sente, essa dificuldade a gente sente. A gente como comediante sente a mesma dificuldade. Cara, porque eu gosto muito do teu trabalho, não sei o que. Cola no show, pô, de sangue, não vai dar. E é, se formar um público é difícil, caminha das pedras, não é fácil. Mas eu sinto que cada vez mais tá... Abrindo o público, a galera curtindo mais os sons. Eu vou lançando sempre e tal. E eu quero que as pessoas estejam no show. E quando tá ali, isso é que é massa. Cantar junto é a coisa melhor que tem da música. E o quanto você gosta ou não gosta desse lance do pré, né? Porque o legal é fazer um show. Como é pra gente, fazer um show é a parte mais fácil. É a parte que eu gosto, onde eu me divirto. Mas o pré ainda é um pouco difícil. Você gosta desse pré, dessa divulgação de internet? Ou te incomoda um pouco fazer esse... Cara, assim, incomoda... Não tem que estar ativo ali, né? Igual aqui, eu fiquei escutando ali. Claro que você fica com a expectativa de entrar aqui. Porque cada um tá no seu lugar, né? Vocês mandando bem pra caramba. Eu vou chegar ali, vou falar o quê? Vamos fazer esse corte. Você falou o que a gente tava mandando bem pra caramba? É só essa parte, só essa parte, só essa parte, só. Só essa parte, beleza? E aí eu fiquei nessa. Mas eu acho que é meio isso. O pré, você fica, cara. Eu quero que chegue até as pessoas e você não... Às vezes não é sua aptidão maior. Eu quero que o melhor seja no palco ali, né? Mas é importante que seja feito. Que é onde a gente se diverte, né? É onde a gente se diverte. Mas assim, eu também fico com esse lance. Cara, eu vou... Você e eu mesmo ali na entrevista com os caras, mesmo não sendo a minha maior aptidão. Porque é uma demanda atual, né? Porque antigamente parece que não tinha isso. Agora parece que você tem que estar o tempo todo chamando as pessoas, porque a atenção tá cada vez mais curta, né? Dá pra gente imaginar, sei lá, anos atrás, o Milton Nascimento falando... E aí, galera, bora! Porque meu show, meu! Fazer um story aqui, o meu troféu. Galera, deixa eu botar lá no boa da... Imagina o meu terceiro peço, eu quero falar do meu show. Cara, mas é porque... Você vai comprar ingresso. Imagina, isso é interessante mesmo. Cara, são duas horas assim, bicho. São duas horas assim, bicho. São duas horas assim, são duas horas assim. Gabriel, sem ensaia justa, eu vi que você trouxe ali o violão. Opa! Ele já tá afinadinho, não? Vale a pena dar uma afinadinha, então. Vamos tocar uma música e depois você volta pra gente finalizar a entrevista. Pode ser? Vamos lá, Gabriel. Então a gente vai tocar uma aqui com a Taylor Swift. Já, já, ao vivo, no Boa. Aê, ao vivo. Onde, rapaz? Obrigado. Tamo junto. Tchau. 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 Muito encontro, assim, igual. O show aqui no Brasil, que é o primeiro. Você fala, caramba, Taylor, você fala, caramba, Taylor. Pô, Taylor. Falei, cara, eu falei, peraí, cada um tempo. Gosta o Roger Taylor do Queenflip, peraí. Já peguei no pé de nada. Tudo que é Taylor, se pega no pé da fé. Falei pra estar igual o Lucas Lima, chata pra cacete. Só faltou tocar um violino pra me atrapalhar mais. Só faltou tocar um violino, meu Deus. A conversa já está indo para outro. Vamos lá. Dia 21 de outubro, no Teatro Bom Jesus, ele se apresenta, Gabriel Gonti, com a tour Topela Cidade. Opa. E ele vai tocar essa música pra gente aqui ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Essa hora, meu. Essa hora, meu. Com gentileza. A partir de agora, meu. Gabriel Gonti, aqui no Bordapan, com o Topela Cidade. Você vai escutar essa ao vivo, lá no Teatro Bom Jesus, dia 21. Vamos lá, Gabriel. Que eu tenho coragem, me espera mais tarde, eu vou te encontrar, tô pela cidade. Eu sei, você sabe, no mesmo lugar, quero seus detalhes, na cama, no sofá. Beijar a tua boca, deixa o sol raiar. Tô querendo quem eu sempre quis, diz aí o que te faz sorrir. Quanto às horas, não demora. Que eu tenho coragem, me espera mais tarde, eu vou te encontrar, tô pela cidade. Eu sei, você sabe, no mesmo lugar, quero seus detalhes, na cama, no sofá. Beijar a tua boca, deixa o sol raiar. Ai, 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 isso é coisa de alma, já era, eu vou me apaixonar. Tchau, tchau. É um pouquinho de classe pra esse próprio. Acho que eu louvo lei, JorJor. Só faltou uma praiazinha, um chinelinho... Heineken, desceu o gringo, sem gelada. Gabriel Gonti, aqui no Bordapan. Faz o convite pro pessoal. Tô pela cidade. Você tá pela cidade hoje, mas volta dia 21. Conta aí, faz o convite pro pessoal do Boa. Obrigado todo mundo do Boa, obrigado a vocês Zico, Thiago, Lelinho Jansen, todo mundo que recebeu Me recebeu, que nos recebeu Tô aqui em Curitiba pra divulgar Esse show do dia 21 do Teatro Bom Jesus Vai ser às 9 da noite Sábado, prazer receber vocês A gente vai estar com a banda E voltar, eu fiz voz e violão Aqui pra abrir pro Boys Avenue O ano passado, foi super gostoso E agora voltar com a banda Essa turnê que começa quinta-feira agora Em São Paulo, e tinha que passar Pro Curitiba também, curti demais Sempre que eu venho aqui eu curto pra caramba E vamos curtir esse show Vocês estão convidados A gente adora convite A gente gosta disso Então é o seguinte, Gabriel Gonti, dia 21 Obrigado pela presença E daqui a pouquinho a gente volta Aqui no Boa, estaremos no Proibidão Gabriel, abraço Valeu, Gabriel Oi Jansen, oi gurizada do Boa Seguinte, eu falo da BR-376 em Guaratuba Faixas liberadas Trânsito normalizado Agora no sentido Santa Catarina É que mais cedo teve um acidente Envolvendo uma Tudo bom Obrigado.